Nós estamos aqui no dia de hoje, governador, que a vossa excelência vai assinar a autorização da transferência dos recursos dos 100 milhões para as escolas do Paraná. E por que nós fizemos esta modelagem? E esta modelagem, nós tivemos um amplo debate com o Tribunal de Contas, porque nós não encontrávamos a forma legal. Mas o Tribunal de Contas, através do conselheiro Durval Amaral e através do conselheiro Ives, eles encontraram a forma de nós transferirmos esses recursos para as escolas. E agora, nesta semana que passou, o próprio conselheiro Ives fez uma visita à Casa Civil e disse que gostaria muito que o governo, nas suas ações, tivesse esta transparência que nós tivemos na Escola Mil. E ele disse que pode contar com o Tribunal de Contas, pode contar com esta parceria. Então, eu estou falando nesse momento, governador, para ressaltar a forma integrada com que este programa aconteceu. Com muita alegria, e eu sempre falava para a Ana, nossa secretária, e o Vitor Hugo, e eu dizia. A minha preocupação, porque nós podemos atrasar um pouquinho dos projetos. É verdade ou não é verdade? Mas se o diretor tiver com os recursos na sua conta, não existe nenhuma crítica, porque pode atrasar alguns dias, mas o dinheiro está garantido. E por isso, hoje, o governador vai autorizar aqui neste ato a transferência dos recursos. Nós já tínhamos, no dia daquele evento, nós já tínhamos os recursos garantidos, porque agora o governo Beto Richa tem uma prática. Antes o dinheiro, depois o compromisso. Então, nós já tínhamos os recursos. Agora, esses recursos, hoje, o governador transfere para a conta das mil escolas do Paraná. Então, cumprimento a todos, parabéns à educação do Paraná, e parabéns, governador, por nos dar essa oportunidade de construirmos esse programa em conjunto com a secretária Ana Séris, e junto com o Vitor Hugo da Sul. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.